Iniciativa vereador Marcos Vieira, 205, 107, 2024, encaminha-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão, a substituição do telhado de zinco da unidade de pronto atendimento à UPA do sítio cercado por telhas sanduíches, telhas metálicas. Em discussão, para discutir o vereador Marcos Vieira com a palavra, 10 minutos. Obrigado, presidente, senhores vereadoras e vereadoras. Essa sugestão que eu trago hoje, aparentemente é uma sugestão bastante simples, mas o vereador Maurinácio tem uma importância, porque nós sabemos que as unidades de pronto atendimento são os locais que as pessoas muitas vezes precisam aguardar por um certo tempo, duas, três, depende da demanda, até quatro, cinco horas. E nós tivemos aí nesses últimos dias essas fortes temperaturas que causam desconforto enorme. Então a sugestão que seja feita é trocar essas telhas que hoje lá estão, que são o telhado, acho que de zinco ou metal, por aquelas tolhas sanduíches que têm uma camada de isolamento. Até a prefeitura nos respondeu um pedido de informação, dizendo que nas reformas está acontecendo. Como essa UPA não tem a previsão, não está prevista a reforma, nós estamos solicitando e fazendo essa sugestão para que possa ser substituída, uma vez que nós sabemos que a UPA do sítio cercado, é uma UPA que tem uma demanda enorme de pessoas, muitos passam por lá, e seria uma forma de trazer um conforto para as pessoas que precisam desse atendimento e muitas vezes precisam enfrentar o forte calor lá dentro. Então seria essa a sugestão, peço o apoio dos vereadores para que nós possamos aprovar. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Encerrado a discussão, vamos à votação. Consulto se algum vereador deseja encaminhar. Não. Então os vereadores favoráveis, pelo menos como estão, aprovado. Aprovado.